Ainda na tarde de hoje, motoristas desesperados tentaram resgatar um colega de trabalho que se envolveu em um acidente na BR-116 em ponto dos volantes no Vale do Jequitionha. O cavalo mecânico pegou fogo e a vítima ficou presa às ferragens. Ao vivo, o repórter Miguel Brás está de volta e tem a notícia atualizada para a gente. Miguel Brás. Pois é, Saulo, de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, a rodovia está interditada nos dois sentidos justamente por causa deste acidente. As informações preliminares são que duas carretas bateram de frente. Uma delas transportava carga de tintas e pegou fogo. Em princípio, uma pessoa morreu carbonizada. Os bombeiros da cidade de Iaraçuaí foram acionados e farão o resfriamento. Ainda, Saulo, não se sabe quais foram as circunstâncias que causaram essa batida na cidade de Pontos dos Volantes. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para a realização dos trabalhos de praxe. Portanto, ainda surgirão novas informações e, claro, as atualizações deste acidente serão repassadas amanhã no Balanço Geral a partir de 11h50 da manhã. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa mais.